No vídeo de hoje você vai ver um possível novo time do Black N444, confira. E o pai do Laude Victor sofre acidente grave, confira tudo agora. E o Buchecha respondeu ao Pins, líder da Black Dragons. Será esse o novo time do Cincy e do Dantes agora mesmo no canal? Se você quer ir aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, trazemos notícias do dia anterior até agora. Então likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. O vídeo sai geralmente às 2 horas da tarde. Então Daneão, bora para o vídeo? Solta! E é por isso galera que eu vou estar indicando para vocês hoje a loja Smile Oni. É uma loja parceira oficial da Garena que trabalha exclusivamente com recarga de games, tá bom? Além de inúmeros benefícios que eu vou mostrar para você quando você clicar nesse banner aqui. E já uma nova vantagem também, que ela tem aqui 10% de bônus de diamante, além de ser bem mais barato, que você recebe um desconto de acordo com essa tabela aqui. Inclusive galera, os valores, eles são bem mais baratos que o site do Recarga Jogo, é só você conferir mano. Então o processo aqui de compra para você recarregar é muito fácil e confiável. Você vai editar seu ID, o valor da recarga e após isso, os métodos de pagamento. Tem diversos métodos de pagamento, como boleto, depósito e depois de selecionado você vai realizar a conta. O link vai estar na descrição e nos comentários e qualquer dúvida você pode falar comigo. Inclusive quem estiver comprando aí esse diamante, tá bom? Eu vou estar fazendo sorteio de códigos promocionais de diamantes no final. Beleza? Então é isso aí mano, pode comprar loja super confiável Smiley On. O Serol está pensando em montar uma line na COF, está contratando, acompanhar as informações e pega o bisu. Sério mano, tu é bom mano, tu é bom pra jogar. Tu é um cara que tu fala, mano eu jogo muito, eu sou diferenciado, eu tô acima da média ali. Eu tô procurando gente aí cara, pra fechar comigo, tá ligado? Montar uma linezinha braba aí pra disputar uns campeonatos, ganhar um dinheirinho. Tem mudança de vida também né cara? Como muda de vida um dia, eu gosto da oportunidade sempre para as pessoas também que tem potencial, que tentam se destacar. Então se você é esse cara que é brabo, tem as taxas de HS alta, tem tuas taxas sempre, se mantém ali, pega sempre teu mestrezinho, paz. Tu é um cara safe, tu é um cara que é safo pra caramba e joga muito. Ou então tu tem um amigo que é esse cara, marca aí mano, marca no Instagram que eu vou estar dando uma olhada nos perfis de vocês. Pra gente poder estar conversando e quem sabe você vem pra COF, hein? Spoiler sobre o novo clipe da Loud com o Kant, pois o produtor dele gravou o clipe aí, os stories, usando a camisa da própria Loud. Acompanha aí. Ué, tamo indo aí pra outro planeta né, gravar um clipe né? É rapaziada, gravamos um clipe aí de uma outra galáxia, tá ligado? E é isso logo mais, cês vão ver aí. E muita gente rapaziada depois de atualização tá informando que o jogo tá travando talento, mesmo tendo celulares medianos bons. E aí, tá acontecendo isso com você também? Deixa aí seu comentário, sua queixa abaixo, o que é que vem acontecendo de erro, de bug que você achou no jogo depois de atualização. Comenta aí abaixo. E o baque suspeita dos shots está em uma nova guilda. Acompanha aí o clipe em que ele falou isso tudo. E outra player feminina também conseguiu pegar desafiante nessa nova temporada em que surgiu. É a braba da guilda Konoha. E como a gente já sabe galera, o LoudL é o OneHeader. E ele postou essa foto aí tampando a tag né, do nome dele. E aí rapaziada, como é que a gente já sabe o ID dele, eu fui pesquisar e achei aí ó, LoudOneHeader. Então rapaziada, a única coisa que pode acontecer é que é ele ser anunciado oficialmente né, como técnico da Loud. Até o momento ninguém fala nada, mas todo mundo já sabe que ele é o técnico, ele tá lá atrás da cadeira da Liga Brasileira de Free Fire né, sempre ajudando os moleques. Nunca vi a pessoa que faz cirurgia de batom. Eu falei com ela. Não, o batom é mesmo. Ah então, minha mãe já tá bem ó. E a MC Maia passa por uma febre, corpo doentio. Foi ao médico e em breve vai abrir live né, quando melhorar. E essa foto do El Ghul no banner da Los Grandes. Isso aí acontece rapaziada, porque essas propagandas de marketing, elas já são programadas muito antes disso rolar, beleza? Então eles fazem a campanha e depois eles soltam. E aí não tem como mais alterar né, só depois quando for uma nova campanha. Gilda Onshot liderando aí a série C. E também teve uma player feminina contratada na PEN, que é a Lili. Saiu da 4K e agora está no time da PEN feminino, é isso aí. Repara rapaziada que pode estar surgindo uma novidade aí, uma peneira no Corinthians. Vai desembreve família, tem muita coisa pra acontecer aí no próximo split. Quem sabe não pode ser você. Opa, é nóis. Liga Brasileira às 18 horas na sexta-feira. E o ITL, BFF sexta-sábado, domingo, sexta-feira começando às 18 horas. E teve um desentendimento grande, rapaziada, entre o time da BD e o time do Gid em um x-treino. Eu não postei isso aqui porque a live do Gid eu não achei. Provavelmente ele apagou essa parte. E aí eu não ia postar apenas um lado e deixar o outro sem saber de nada. Então eu resolvi não postar, mas teve uma treta assim muito pesada de fato. Ux, que treta. Nem sabendo disso aí. Gente Cuiabá, eu sou o Manube. Aqui é o Capitão, estamos aqui pra convidar vocês para o Red Trunk. Uma pedeira de LOL e de Free Fire que acontecerá dia 7 de março. Lembrando que o Pifão e o Vicente estarão aí como treinadores. Se você quiser saber informações, clica aqui no link. O Iagami rapaziada, será que vai pra casa da God Elite? Olha só o que rolou em live. E o pai do Coringa sofre acidente. Acompanhe agora toda a história na íntegra. Ontem à noite, a gente chegou... Você lembra que eu falei que a gente chegou aqui em São Paulo? Era 11h30, meio-dia. A gente chegou... Era hack. A gente chegou e o meu pai... Aí ele chegou, veio para o quarto, dormiu, descansou. Ele acordou por volta de... Tipo, 8h30, por aí. E aí ele falou que queria ir para casa. Porque ele tinha compromisso hoje, 8h da manhã, lá na loja dele. Aí eu fui. Falei com ele que... Para ele ficar, porque ele tinha chegado agora. E querendo ou não, a viagem fica muito mais cansativa. Quando você acabou de fazer uma rota, tem que voltar por ela por 8h. Aí meu pai falou que tinha que ir, que ele tinha compromisso e tudo mais. E aí na hora eu já senti um apê, tá ligado? Porque quando a gente veio, veio eu e ele. E estava, tipo, chovendo muito. A gente passou por muito acidente. A gente viu muita coisa. E eu falei, pai, não vai, não vai. Ele falou, tem que ir, tem que ir. E meu pai normalmente... Normalmente não. Meu pai já tem muito tempo de carteira. Ele já pegou muito estrada. Então ele não tem como debater com ele. Porque ele tem experiência e tal. Só que estava muito tarde, tá ligado? Estava, tipo, de madrugada, sozinho. E aí eu mandei mensagem para ele e tudo mais, para a gente conversar. Só que quando deu 4h da manhã ele já não respondeu mais. Aí eu já imaginei que era porque eu tinha perdido sinal, alguma coisa assim. Porque no caminho a gente também ficou muito sem sinal. Aí eu tentei dormir, assistir filme e tudo mais. E aí, cara, eu dormi, mano. Tipo, consegui pegar no sono. Acordei, era 7h da manhã. Não tinha mensagem do meu pai. Sabendo que se tiver chuva, se tiver muito ruim, a gente faz 9h de viagem. Então se meu pai tinha saído daqui 9h e pouco, ele tinha que chegar lá 4, 5h da manhã, 6h estourando. E aí, dormi, esperei alguma notícia. E aí até então nada. Mandei mensagem para o meu pai. Depois era bem dia e meia, não chegou para ele. Aí eu só arrumei porque hoje tinha uma gravação muito importante para lá. Onde, inclusive, a gente deve regravar outro dia. E aí quando eu estava subindo, minha mãe, meu primo, começou a me ligar muito. E aí eu não ia atender, né? Porque já estava na hora da gravação, eu não podia atender. Minha mãe falou para eu atender, que era importante. Aí eu atendi. Na hora que eu atendi, minha mãe, ela falou que meu pai tinha se envolvido. No acidente, que até então a gente não sabia a situação dele. Que foi de madrugada, que ele estava no hospital de Minas Gerais, que foi ali perto. A gente não sabe se ele cochilou no trânsito, não sabe se rodou o carro. Não sei o que aconteceu. E aí, depois dessa notícia, a gente ficou tentando descobrir o que aconteceu. Até então meu pai está na UTI. Eu não sei a situação, não sabia a situação do meu pai. Então eu fiquei o dia inteiro mal pra caramba. O PH, o Jean, liberaram a gente das gravações hoje. Fiquei o dia no quarto aqui, esperando notícia e tudo mais. E possivelmente hoje pode ter sido o pior dia da minha vida. Porque chorei pra caramba. Eu não sei a situação que meu pai estava. Conversei com ele, já tinha sentido o aperto no coração. Então quando vocês sentirem alguma coisa, não deixem de falar. Porque sempre é alguma coisa. Mas esperei notícia e falaram que meu pai já estava conversando de boa. Até então o estado dele tem que ser transferido rápido. Porque ele pode perder o movimento das pernas. Até agora a gente não sabe o que é. Porque foi bem grave. Mas graças a Deus ele está consciente. Minha mãe ainda não pode ficar com ele. Porque ele tem que fazer a cirurgia, se transferir. Eu também, ele que regaçou, teve que fazer a cirurgia. Mas aí passou o dia, eu tentei dormir, tentei ignorar o máximo possível de lembrar disso. Pra não ficar mal. Porque é um assunto bem complicado. E aí mano, tentei distrair a cabeça. Já comi aqui e tal. Vi as mensagens, postei lá pra dar satisfação pra vocês. Porque até então não tinha falado. E mano, meu pai me mandou um vídeo. Deixa eu ver se eu posso abrir o vídeo. Pode falar. Eu vi, tu também. Tô tranquilo, viu? Não se preocuparam. Tô bem, graças a Deus. Eu tô transferida, tá bom, porra? Eu tô transferida lá no Belo Horizonte, no Mara, beleza. Tá bom? Trabalha aí, tranquilo aí. Vocês ficaram doido, ouviu? Eu tô bem. Seu pai é forte. Minha mãe me mandou mensagem. Eu não vou deixar de fazer minhas coisas. Se hoje eu tô onde eu tô, é porque eu faço o que eu gosto. Já fiquei triste demais. Não vou deixar de fazer minhas coisas. Vou fazer minha live. Não vou motivar. Rindo, me fazendo feliz aqui. Eu sei que meu pai tá bem. Eu sei que meu pai não quer me ver mal de jeito nenhum. Só tenho que ir pra carro. O vício se exploda. Tenho que agradecer a Deus que meu pai tá bem. Você tá respirando porque o carro tá totalmente destruído. Não tem como meu pai ter saído vivo. Meu pai saiu. Olha a situação do carro. Estragou tudo completamente. Olha o palmito, mano. Então se meu pai tá bem, mano. É um milagre. Eu vou ficar felizinho. Vou curtir minha live. Vou fazer minhas coisas. Queria ir pra BH, mas não vou deixar de fazer. Não vou deixar de fazer nada. E é isso, mano. Vou continuar minha live vizinha. Insana, como eu falo. E meu pai vai ficar bem. Se Deus quiser, amém. Só nos resta agora, rapaziada, rezar para que o pai do Laude Victor melhore e que continue fazendo as lives que ele tanto faz. Algumas semanas atrás, o Dantes falou em live que recebeu uma proposta. Acompanha. Vou ter que mudar até minha tag. Eita. Eita. Eita, revelei ao vivo. Rapaziada, recebi uma proposta aqui. Meu patrão tá aqui na casa. Se ele estiver assistindo a live, ele já vai vir aqui no quarto. Recebi uma proposta. Agora vai ficar meca. Isso incluiu? Fim, você sabe pra onde eu vou. Você vai comigo. E logo em seguida, ele postou junto com o Cincy que saiu da B4. Então senta aí que agora a gente vai jogar as pistas no ar. Pra tentar descobrir o novo time do Cincy Dantes. E um dos spoilers que ele deu, rapaziada, foi abrir uma live com a Thumb informando a todos que saiu da guilda. E ele jogou, rapaziada, com o Fat Pen Kaique, Pen Moreno e o Luka. Algum spoiler, será? E aí, rapaziada, eu fui pesquisar e vi que sim, ele segue já o Coronel e também outros membros da Pen. Não sei se seguia antes, mas é isso aí. E o Cincy também, rapaziada, já fala que tem novidades em breve em seus últimos stories. E postou a mesma foto que o Dantes no mesmo local. E aí a gente já tem uma pequena pista, os dois vão juntos, né? Saíram os dois ao mesmo tempo também. E ele confirma também sua saída da B4 em seus stories. E aí, se é coincidência ou não, não dá pra saber. Porém, ele também segue membros da Pen e influencers também. Eu fui mais a fundo, rapaziada, nessa foto em que eles tiraram aí. Foi bem suspeito o local. E olha só o que eu encontrei no Instagram do GG Easy e também no Instagram da Jujuba, a esposa do GG Easy. E também o Nobru, que tirou até uma foto lá na época da Pro League 2. Olha só as pistas que a gente encontrou, rapaziada. Parece ou não parece o mesmo local. Acompanha aí, analisa, já deixa seu comentário, porque agora vai a pista final. Acompanha aí a confirmação do fim em sua live do IOTOB. Então, doidão, confirmado aí, Dantes e Cincy na Pen. Comentei o que você achou dessas novas contratações. E o Diskill fala sobre um player misterioso que está vindo para a mansão da Los Grandes, para a casa dos influenciadores, né? Então, quem será esse player? Acompanha aí. E ele fala os três jogadores e no final ele diz que tem um player surpresa. Quem será esse? E eu confesso, rapaziada, que eu não acreditei. Ele comentou El Arbusto Apelão em uma publicação do Instagram, o BlackN444. E não foi só eu, rapaziada, que ficou assim um pouco espantado. O chat todo e os comentários lá da publicação só é isso. E aí, rapaziada, surge a dúvida. Será que ele é o player misterioso em que vai entrar na casa da Los Grandes? Em que o Diskill acabou de falar? E na própria build do Instagram, se você for reparar, não tem nada mais falando de NTZ. Ele até parou de jogar NFA. E, rapaziada, o El Gato tinha sim o interesse. Ele já falou até em live, disse que a multa dele era altíssima. Não falou o valor, óbvio. Mas as pistas estão aí. E aí, rapaziada, é com vocês. O que vocês acham? Será que o Black vai ser da Los Grandes? Comenta aí abaixo. E o Maxwell, rapaziada, volta pra sua casa definitivo. Depois de tudo o que aconteceu. Porém, ele ainda continua na Los Grandes. E ele me respondeu isso aí. Eu perguntei a ele. E depois do desabafo do vídeo anterior, onde o Pins, líder da ABD, falou a respeito do Buchecha, certo? O Buchecha, então, ele desabafou isso em live e respondeu o que o cara falou, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aí, galera, no meu canal secundário. Tá aparecendo aí na tela. Vocês cliquem, beleza? Eu não coloquei nesse vídeo aqui também a continuação, porque tinha música, tá bom, atrás. Então, isso poderia me dar strike, eu fiquei com medo de alguma coisa. Então, eu preferi não colocar. Eu coloquei lá no outro canal, que é sem problema. Então, você vai lá e vê todo o desabafo do Buchecha em que ele respondeu o líder da ABD, beleza? Vai lá e o vídeo vai ficando por aqui. Então, eu vou deixar o vídeo aqui.